Fazendo o teste aí, pra gerar conteúdo pra TV Web, né, Wagner? Vai pra rua, saiu o microfone, como que funciona aí, pode explicar? O microfone você vem, tem um botão aqui, você liga ele, ó. Ah, por isso que o pessoal fica com o dedo assim, né, novamente. Aí ele liga. Ah, tá. Pra falar tem que estar pressionado. Não, só soltar, automático. Legal. Esse microfone aqui, só nós que temos e a Rede Globo. Aí sim, aí sim. E outra coisa aí, é microfone registrado pela Anatel, tá? Aí sim. É tudo original. Aí sim. Nossa, social media, que a gente vai precisando também. Que depois eu quero falar com você, mas outro assunto, porque eu tô precisando de esticar conteúdos. E aí vai pra rua, normalmente quando vai pra rua, vai, vai, deixa eu pegar aqui pra pegar os dois no plano aqui. Ó, no plano, gostou? É, normalmente vai pra rua, vai você, mais uma pessoa, né? Mais uma pessoa. Pra gravar, microfone, celular mesmo. Liga aqui no celular, né? Só pra galera entender aqui. Isso, tô testando aqui, coloquei no gravador. Ah, legal. Pra ver se tá certinho o ruído. Bacana, hein? E quem quiser fazer conteúdo pra TV, é legal, né? Que a gente fala que na hora de vender, temos uma TV web também, né? Dá um piso no veículo. Temos a TV, a rádio, o prêmio, o podcast. Isso aí, vamos estar aí completos. Já tá quase pronto, né, Vale? E aí, normalmente... Só pode terminar o barco, né, gente? Aí é outro assunto. Aí vai demorar ou podcast ou barco. Isso aí não dá, pô. Aí me quebra. Mas, normalmente, pra fazer conteúdo, assim, um conteúdo de qualidade, a gente tá brincando aqui, mas um conteúdo de qualidade, você, com esse microfone, mais uma pessoa pra filmar ou um tripé, já resolve, né? Já resolve. Já resolve e dá uma presença, né, no começo, né? Dá uma visibilidade bacana, né, quando você chega no começo pra poder gravar, porque não muda. A diferença de hoje em dia da tecnologia é que mudou muito, né? Antigamente você utilizava as câmeras, né? Sim. De alta qualificação e alta revolução. Hoje não. Hoje a tecnologia avançou e com um microfone bom, também não pode ser aquele... Sim. Não existe, não fica legal. Um bom aparelho de celular e o link, você faz isso normalmente. Vai, eu percebo uma diferença. É assim, antigamente as pessoas viam o tamanho, né? Câmera tinha que ser grande, tinha que carregar e isso aí impressionava as pessoas. Hoje, como você falou, o avanço da tecnologia, você chega com o celular, não é mais o negócio assim, ah, porque não tem uma câmera, não é profissional. Antigamente era câmera, hoje a pessoa já olha o aparelho de seu celular. É, mas assim... Mas não tem mais esse negócio do tamanho assim, as pessoas já... Isso aí já caiu, já, por terra, né? O cara já... Não, não tem nenhum documento. Nossa, digital influencer aí. Digital influencer não, né? Social media, né? Social media. É. Hoje isso aí acabou, né? Quando chega a fazer uma promoção de uma... Se chegar com o celular, não é mais, ah, mas não tem uma câmera, né? Não, realmente. Ou tem ainda isso? É, eles analisam muito o modelo do aparelho, né? Porque ser telefone, ser celular e ser iPhone tem uma diferença grande. A galera realmente percebe muito. O que muda não é o que eles acham a quantidade de câmera, mas sim a qualidade da câmera, né? A pixagem da câmera, né? Você vai captar... Tem câmera que é melhor pra vídeo, câmera que é melhor pra foto, com o iPhone a gente consegue fazer dos dois. Mas o cliente, ele entende isso? Quando chega, você chega lá, vou fazer... Ó, vou fazer aqui, fechou lá. Vou fazer uma filmagem pra um cliente, vou fazer e vende o produto que vai ser assim. Aí quando chega lá com o celular. Então, muitas das vezes eles ficam com aquele pré-conceito de não é só um celular, entendeu? Porque aí a pessoa acaba tendo a falsa impressão de que se fosse isso, eu conseguiria fazer sozinho. Entendi. Entendeu? Realmente pode causar esse pré-conceito, mas tem toda uma técnica por trás, né? E o telefone hoje em dia, ele não é só usado em meios de comércio e tudo mais, mas também tá sendo levado lá pra Grammy. Como foi, teve um comentário da Miley Cyrus que ela chegou pra tirar foto no painel do Grammy. E os fotógrafos estavam com iPhones e ela falou, hã? iPhones? Né? Porque realmente a gente tava acostumado com uma realidade que você chegava, tinha aquelas câmeras enormes, aquelas câmeras fotográficas com flash em cima, aquele estralar de flash. Sim, muita iluminação, aquele monte de gente, né? E hoje realmente o telefone com a modernidade facilitou demais. É, e você não pegou o que eu e Wagner nós pegamos, que eu peguei esse preconceito. Não, antigo. É, mas daqui a uns 40 anos, sabe o que eu tô falando? Que se não chegasse com, quanto maior, melhor, né? Era o tamanho que é. Hoje eu acho que já tá mais, e como falou, tem esse preconceito, mas também já é aceitável que se a pessoa saber conduzir ali, não é que não vou fechar, porque ele chega aqui com o telefone, né? Aí a qualidade... O produto final sempre convence, o produto final sempre convence. A gravação, às vezes, chega lá com o telefone, a pessoa fica meio assim, mas aí ela vê o produto final, ela fala, caraca, fez isso com o telefone? Entendeu? E aí acaba dando uma credibilidade maior. Não, legal. Obrigado, tá, pessoal? Bom trabalho para vocês. Bom teste, valeu. Colosso Cast. Colosso Cast. Seja o protagonista da sua história. Here we go.